E aí, fala comigo aí, Sucuri aqui, tamo aí de volta pra mais um episódio, The Witcher 3, manos, esse episódio aqui promete, hein cara, tamo indo atrás da Siri, velho, eu reuni alguns amigos aí, mano, mas como teve muito load e tal, e não foi, não teve cutscenes assim tão importantes, eu resolvi cortar essa parte, e já pulei direto pro, vamos ao que interessa, fechou? Vamos que vamos. Ilha da Neblina, xiii, o bagulho é que promete, hein manos, promete ser tenebroso, bora. Pra quem não assistiu o último episódio, manos, na moral, Memo, falo isso toda vez, mas assistam lá, cara, tá muito irado. E aqui cês, entrem no clima. Uma longa caminhada exige uma sociedade, eu deveria formar uma. A maldição de Roma, se provou difícil de desfazer, mas Jennifer e os bruxos conseguiram. O homem mais feio, vivo, não era um homem, mas um elfo. E um elfo sábio ainda por cima, o mago elfo que ajudaria Siri a fugir da caçada. Avalak, esse era o seu nome. E em seguida, ele escondeu Siri na Ilha da Neblina. Beleza, vamos seguir aqui o Vagalume. Beleza, vamos seguir aqui o Vagalume. Pô, você decide aí, cara. Pô, você decide aí, cara. Arrebentando com o meu barco a cereza, velho. Olha. Vamos lá. Beleza, chegamos aqui com o barquinho intacto. Intacto. É isso aqui, Gerardinha, é a tocha, mano. Esse lugar tá tenebroso, mano. O sucuri vai ficar caladinho. Vocês entrarem no clima. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Ah, esqueci de falar, mano. Gerardinha tá de lataria nova. O que vocês acharam? Aproveitei que tava em off aí e dei uma upada, né, mano? Pô, vai vir uma grande batalha aí. Eu não podia... Eu não podia fazer nada menos do que isso. Certo? Certo, sucuri. Vai lá, segue o vagaluno. Vambora. O que é essa cabana aí? Mariposa parou na cabana. Melhor olhar dentro. Fazer o seguinte aqui, rapidinho, mano. Vocês não vão nem reparar, cara. Eu vou só arrumar minha armadura aqui, ó. Ah, espada. Trancado. Alguém aí? Droga. Mano, a Siri tá aqui, velho. A paciência tá acabando. Maravilha. Significa que você vai dar o fora. Pelas barbas da minha mãe. Tomem cinto, rapazes. Você aí, do lado de fora? Geralt? É isso? Sim, Geralt. Escuta, Geralt. Vamos direto ao ponto. Sobrevivemos ao naufragio. Recentemente, terras das tropulesas comeram alguns dos meus rapazes. E o resto de nós encontramos abrigo aqui. Não foi nada singular, pois perigos são abundantes nessa ilha. Mas isso explica porque somos um pouco desconfiados. Vamos direto ao ponto. Não tem nada o que temer de mim. Diz-se a raposa para o bando de gansos. Já perdi amigos demais. Não vou arriscar. Não posso. Ah, mano. Não vou procurar por ninguém. Não, na moral mesmo. Vamos direto. Acho que a Siri está aqui, velho. Abram a porta ou eu mesmo abro. Pois tente. Essas dobradiças, essa fechadura, elas aguentam qualquer coisa. Claro que você também pode voltar com o tirotão de engenheiros, um ariete e um chateiro de Mahatã. Para que ameaçar? Estamos todos na mesma. Seria melhor nos ajudar. do que discutir. Está bem. O que vocês querem? Eu quero que você encontre nossos companheiros. Ivo, Ferren e Gaspar. Eles saíram para explorar, mas estão na ilha. Provavelmente perdidos. Se ajudar eles, ajuda ali. Por favor, se alguém pode encontrar eles, sei que é você. Vamos lá. Dizer o que, né? Este Ivo, onde eu procuro? O idiota insistiu, e explorar as cavernas ao leste. Tentei tirar essa ideia da cabeça dele, quase literalmente. O peste não cedeu. Gaspar. Onde encontro ele? Ele disse que era derrotista sentar e esperar para sermos salvos. Tínhamos que fazer algo, ou ao menos ele tinha. Disse ter visto uma luz no mar, então disse que ia subir ao pico mais alto para procurar por navios. Para onde Ferenc foi? Para o oeste. Em busca de um navio que dizem escapor lá. Ferenc é a... a filha de hoje. Achou que conseguiria consertar, tornar navegado. Certo. Verei se consigo encontrar os três. Até mais. Fico feliz que você entenda. Bom, vamos aí, né? Fazer o que, mano? Eu não estava muito afim, não. Vocês perceberam, né? Mas, né? Pela Siri, pela Siri, pela Siri. Vamos lá. Vamos fazer uma paradinha rapidinho aqui, mano. Eu vou passar um óleo aqui na... Esse aqui é bom, mano. Opa. Nossa, não. Essa ilha é tenebrosa, maluco. Eu nem vou ficar falando muito. Sabe para quê? Se eles entrarem no clima. maluco. E. E. A... Tchau, tchau! O que é isso em cima? O que é isso em cima? O cara está lá em cima. Seu diabo sortudo, sabe? Eu me arrependo de uma coisa, de que eu... Morto. Droga. Quase caiu. Por um pouco. Vamos procurar o outro então. Pô, sinto muito, cara. O que é isso? 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 Certo, certo. Só mais um pouco. Levanda. Olha o pezinho, até bugou. Vamos! Aê. Não tem tempo não. Sabe muito sobre essa ilha? Quase nada. Você sabe que não está em nenhum mapa. Uma característica comum de Ilhas Encantadas. Acha que ela é encantada? É a única coisa de que tenho certeza. Não tem tempo. Esse barulho é tenebroso, né, mano? Vamos aí, Soninho. Chegando, tá chegando, mano. Vem! Esse maluco vai dormir de novo, mano. Isso que eu estou te falando. Acorda, mano. Vamos, levanta. Oh, mordidinha. Você é uma gatinha safada, não? Tá legal. Vamos, tio. Vamos, levanta. Desperta aí, ô pezinho. Aê. Pronto? Bora. Então, o que te trouxe para este lugar estranho? Minhas pernas mesmo. Bora. Procurando por alguém. Neste lugar parece seguro o suficiente. Apenas se te fixe e voltar. E rápido, hein? Não tem muito o que ver aqui. Tá bom, vai lá. Não vai dormir, hein? Falta só um, é isso? Ah, não dá para chamar o Carpiado aqui, viu? Só para vocês ficarem ligados. Não fala. Ô, Scurichão, chama o Carpiado aí. Enfermeza? É isso. Esses nebulosos são foda, cara. Vixi, mano. Vai lá. Não é o seu dia de slater. Ô! Beleza, vai embora. Beleza, vai embora. Gerardim, pode puxar aí, viu? Olha lá. O demônio tentou fugir. E pernas gordas lento demais. E pernas? Fof! Oh! 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 Calma, calma! Aí! Morreu? Ih, deu ruim, cara. O outro tá morto também. Um dos anões desaparecidos. Pena que está morto. Bora. Retornar pra cabana. Tem de novo, cara. Aparece atrás. Esses bichos são pra soeiro, mano. Vamos lá. Tchau. 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 Vamos ouvir. Acorda. Estou. Outra porta. Um perfeito. de um monstro. Infelizmente, ele já estava morto. Vi outro cair de um penhasco. Quebrou o pescoço. Merda! Rabenik me disse para ficar de olho no moleque. Era um sobrinho dele? Obrigado pela ajuda. E desculpe não ter confiado em você. Deu tudo errado. O que vamos fazer agora? Tenho um barco. Vocês podem ir comigo. Mas eu preciso encontrar alguém primeiro. Uma garota de cabelo cinza? Sim. Sinto muitíssimo. Como assim? Ela está gelada. O espírito a deixou. Deve ter falecido logo antes de termos encontrado ela. Vamos esperar perto do barco. Nossa, mano. Será que se ele morreu, não é possível, mano. ou não é possível? Não, não é possível. Amém. 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 Ah, que cena da hora, velho. PQP, velho, na moral. Acho que nem todos os ensinamentos de Vessemir caíram no esquecimento. Um bruxo pode esquecer de comer, beber, respirar até. Mas um bruxo nunca esquece de cuidar da sua lâmina. É, costumava repetir isso incessantemente. Nunca cansou de fazer isso também. Que criatura era? Hã? Criatura? A que te deu a cicatriz no olho esquerdo. É nova. Eu não me lembro dela. Lembrança da cocatriz de Spala. Outra adição para a coleção. Nada de especial. Foram curadas de modo esplêndido. Avalak, ele preparou algumas pomadas especiais para mim. Mas isso foi antes da maldição pegá-lo. Imagina onde ele esteja agora. Nós desfizemos a maldição. Ele está em Kaer Morhen, esperando por você. Está falando sério? Deve estar. Você não brincaria com algo assim. Uma coisa boa para se ouvir ao acordar. Você confia nele? Avalak? Ele não me decepcionou até agora. Nenhuma vez. Por que exatamente Avalak está te ajudando? Sábios nunca gostaram muito de humanos. Ele não faz isso por mim. É por causa do meu poder. Como se pudesse ser sobre alguma outra coisa. Avalak tentou me ensinar como controlar minha habilidade. Ele também estava se certificando de que eu não caísse nas mãos de Eredin. O que Eredin busca? O que ele quer de você? O que todos querem? Controlar meus poderes. O mundo natal dele enfrenta a obliteração. Eredin decidiu invadir o nosso. Brilhante, não acha? Não consegue fazer muito sozinho, então ele precisa trazer um exército. Só que os navegadores dele não conseguem mover ele e ir centenas de ar em ele entre planos. Eles não têm habilidade para isso. Mas já a sua habilidade? Exatamente. E se eu morrer no processo? Bem, é um sacrifício necessário. Como você começou a viajar com Avalak? Assim que deixei você e Jeanne na ilha de Avalon, comecei a ser perseguida. Eredin e seus Cavaleiros Vermelhos estavam no meu encalço. Fugi por muitos mundos, muitas vezes. Eles chegaram muito perto de me pegar uma vez. Foi então que Avalak apareceu, do nada. Ele encontrou um portal e nos levou para um mundo onde Eredin não podia nos encontrar por… Ah, talvez meio ano. Esse mundo onde Eredin não podia te encontrar, como ele era? Você não acreditaria se eu te contasse. Experimenta. O povo de lá tinha metal na cabeça. Travavam guerras à distância, usando coisas similares a Megascópios. E não haviam cavalos. Todos tinham sua própria nave voadora. Siri, pare de inventar coisas. Eu disse que você não ia acreditar. Ah, deveríamos ter ficado lá. Eu acredito em você sim, Siri. Gerardinha é meio mente fechada, mano. Eu acredito sim. Ainda mais nesse mundo mágico que vocês vivem, doideira. Porque você voltou. Então por que você voltou? Eu pensei que a caçada tinha perdido meu rastro de vez. Pensei que estava segura. Além disso, eu queria encontrar você. Você e Jennifer. Você nos procurava, nós procurávamos você. Às vezes pensei que você estava a um passo de distância. Outras vezes parecia que andávamos em círculos. Não estou surpresa. Tinha vezes que eu fugia desordenadamente com tudo que podia. Então me conta o que aconteceu, passo a passo. Eredin nos localizou momentos depois de chegarmos a Ard Skellig. Logo em seguida, ele e os cavaleiros nos cercaram. Pensei que era o meu fim. Mas Eredin tinha outros planos. Ele pegou o artefato e tirou a rolha. Uma neblina nos cercou e Avalak começou a ficar sem ar. Foi assim que Eredin amaldiçoou Avalak, ativando a transformação dele em uma? Sim, ele não queria matá-lo. Humilhação, era isso que procurava. Mas Avalak se recusou a sucumbir sem lutar. Ele lançou um feitiço que causou caos nas fileiras da caçada. E em toda metade de uma floresta em Ard Skellig. Mas o feitiço nos deu tempo de fugir. Avalak abriu um portal e eu pulei dentro. Ele tinha de me seguir logo depois, mas algo deu errado. Afetado pela maldição, ele falhou em alcançar o portal a tempo. Nós combinamos que se algo desse errado e nos separássemos, nos encontraríamos no esconderijo dele em Velen. Mas vocês falharam em se encontrar lá. Sim, falhamos. Uma vez, através do portal, em vez do esconderijo de Avalak, eu apareci no meio do pântano retorcido. Eu mal consegui escapar das moiras e depois tinha um barão. Sabia que ele me levou para caçar? Batei um javali com minha espada. Ouvi dizer. Uma coincidência, na verdade. Eu não tinha desejo de caçar naquele dia, mas parecia errado recusar. Sequer peguei algo que remotamente lembrasse uma arma de caça. Simplesmente não pretendia caçar. Eu estava vagando pela floresta, respirando fundo o ar. Então ouvi um som estranho, inquietante. O javali te atacou? Aham. Grande feito um bisão e vindo direto para mim. E tudo que eu tinha era minha espada. Tive que dar um jeito. Fez muito bem, pelo jeito que os homens do barão lembram. Soldados simples, aquele bando. Mas nos dávamos esplendidamente bem. Uma pena que eu tive que partir, fugir, para não trazer a caçada selvagem até eles. Além disso, eu já sabia que a maldição estava aumentando. Então, em vez de procurar por Avalak, eu decidi procurar você e Jen. Então, como você chegou a conhecer o filho da puta Júnior? Não tinha como encontrar você e Jennifer e eu precisava de alguém capaz de consertar o artefato. Nenhum artesão conseguiria. Eu precisava de um mago com poderes extraordinários. Dandelion decidiu que iria me ajudar. Era como se a honra dele dependesse disso. Ele marcou um encontro com o mago, mas era uma armadilha elaborada pela guarda templária. Hum. Ele não mencionou isso. Provavelmente não queria te preocupar. Depois, soubemos que a guarda fazia isso regularmente, na esperança de pegar alguém que colaborasse com magos. Precisávamos encontrar outro jeito. Isso era claro. Daí, Dandelion disse que conhecia um homem que mandava em metade de Novegrade e que poderia, como ele disse, fazer mais que outros. Esse homem certamente conheceria alguém capaz de consertar o artefato. Filho da puta Júnior. Exato. Suspeitei que não poderia ser uma boa ideia, mas estava desesperada. Não tinha escolha. Você suspeitou bem. Filho da puta não era o parceiro ideal de crime. O maldito imbecil enfiou na cabeça que havíamos enganado ele e sequestrou Dudu. E você libertou rapidamente só para ter que fugir para a ilha do templo. Ótima ideia. Não tínhamos planejado isso. Não havia tempo para pensar. Nós só fomos. Eu nem percebi que os guardas estavam me levando para uma armadilha. De repente, lá estava eu e eu sabia que tinha que desaparecer imediatamente. E foi aí que você voltou para Skellig. A costa da ira é rinda. O primeiro lugar agradável que me veio na cabeça. Realmar e eu costumávamos nadar lá. Espera. Então, na verdade, você foi parar lá por acidente. Eu achei que você e Avalak tinham combinado alguma coisa. Não. Ele simplesmente me sentiu usando meu poder. Assim como Eredin pode sentir onde estou e para onde eu viajo. Na verdade, Eredin chegou logo depois de mim. Seus cavaleiros logo atrás. Mais uma vez, as coisas aconteceram rapidamente. Lofoten, o ataque da caçada, minha fuga. E depois... sonhos. Só sonhos. O que você sonhou? Eu não tive nada além de pesadelos ultimamente. Bem horríveis. Idem pela maior parte. Em um... um monstro saído de um recém-nascido perseguia você. Ah! Aquilo foi horrível. Tive alguns sonhos bons. Por exemplo... Em um, nós sentamos ao redor de uma fogueira bebendo um bom vinho. E as pessoas dançavam e riam. Gosto muito mais desse. Eu também. Mas esses sonhos e os outros sempre terminavam em alguma torre. Não importa o que eu sonhe, no final eu entro numa torre. Te conhece? Sabe onde pode ser? Não tenho certeza. Acho que não. Mas tinha algo familiar nela. E algo aterrorizante. A torre era sinistra e morta. Mas ao mesmo tempo eu sentia que tinha que entrar. Você entrou? Não. Todos os sonhos terminavam enquanto eu estou procurando pela entrada. E na última vez, em vez da torre... Eu vi o seu rosto cinzento. Se não fosse pela cicatriz no olho, eu pensaria que ainda estava sonhando. Eu temia que você estivesse morta. Encontrei alguns anões aqui. Disseram que tentaram te acordar, mas você estava gelada feito gelo. E não estava respirando. E mesmo assim você veio? Quem dá ouvidos a anões hoje em dia? Falando nisso, eles devem estar ficando impacientes. Devemos ir. Tenho um barco na praia. Quando chegarmos à Terra, vamos seguir para Kaer Morhen. A cavalo. Certo. Métodos convencionais de viagem. Eles são melhores. Embora um portal seria mais rápido. E iria trazer Heredin até nós imediatamente. Prefiro não arriscar. Além disso, eu odeio portais. Droga! Escuta, temos que pensar no jeito de... Ixi, deu ruim. Tirar a gente daqui. Vão saber pra onde fomos. Vão saber como me encontrar. Eles já sabem. Siri, nos leve pra casa. É, a chapa vai esquentar, hein? Mano, o bagulho vai ficar louco. Preparem-se, preparem-se. Esse jogo é muito louco. Na moral mesmo, véi. A história... Nossa, cara. É sensacional, mano. Não é à toa que ganhou o jogo do ano, né? 2015 aí. Quando saiu. E eu fui jogar só em 2019, mano. Olha só. Viajei, viajei. E aí, oi. Fim. 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 Fim... Bem-vinda de volta, menina. Piri! Nossa, você ficou linda. Ficou linda mesmo. Igual você. Não adianta ficar parado. Venha cumprimentar os outros. Vocês não mudaram nada. Nenhum de vocês. Todos exatamente como eu me lembrava. O quê? Ui! Filhase, groselha, tava com saudade. Tinha a atriz aí, velho. Ô, cadê a queira, mano? Cadê a queira, velho? Tô sentindo falta da queira, hein? Ela falou que ia ficar aí, mano. Vocês lembram? Só faltou ela aí, ó. Pra fechar o bonde. Estão todos aqui. Todos para quem você pediu ajuda. O Avalak está descansando na torre. Ainda está num péssimo estado. Não há razão para fazer aqui. Venham para dentro. Nossa, como é bom revê-la. Eu vou dar um momento pra vocês dois. Tris, por favor. Não, não. Devem ter sentido falta um do outro. Um minutinho não machuca ninguém. Tá bom, Tris. Vai lá. Só um minutinho aí eu subo, tá? Tá bom. Então um minuto e aí vamos. Tudo bem? Ah, tadinha da Tris, mano. Inclui ela aí, Gerardinho. Isso é um pouco esquisito. 45 segundos. Hã? Temos 45 segundos. 30 agora. E aí vamos enfrentar a caçada selvagem. Então, imploro. Use bem esses segundos. Jen, eu te adoro. Hum, criatividade nota zero. Mas a franqueza... É hora de ir. Vamos que bora. Jen, você conhece a caçada selvagem melhor que ninguém. Nos conte sobre a mágica que eles usam. Os navegadores abrem portais. Portais que nós podemos contra-atacar com Dimerit ou nossa própria magia. Eles também invocam a geada que ocupa os vazios por onde eles viajam. Simplesmente não estamos em número suficiente. Será uma luta difícil. Droga. Estava menos nervoso antes daquela luta com o dragão. Você os derrotou uma vez. Eu sei que você consegue de novo. Que aqueles desgraçados podem aparecer sem... Pera aí, Nãozinho. Pera aí. Deixa eu falar com as madamas aqui. Eu conheço esse olhar. Tem alguma coisa te perturbando? A caçada pode chegar a qualquer momento. Beleza. Lá vão elas. Lindas e belas. E esse cenário, mano. Coloquei pra vocês. De jeito nenhum, vamos deixar que a leve. É isso aí, Lambert. Pedaço de lixo desgraçado. É isso aí. Mais jovem que DCM. Eskel. Saudações, Lobo. É isso aí, Eskel. Deixa eu acompanhar as madamas aqui. Pera aí. Droga. Estava menos nervoso antes daquela luta com o dragão. Apenas eu e você sabemos de verdade o que todos nós enfrentaremos em breve. É, o bagulho tá ficando intenso, hein? Ficando louco. Ô, mano. Cadê a Queira, velho? Na moral, mano. Quem assistiu o episódio aí sem querer eu combati ela e tal, aí eu voltei o save e falei, não, não posso perder a Queira. Falei, Queira. Espera lá no castelinho, vou confiar em você. E cadê ela, hein? Tô sentindo falta, mano. Na moral mesmo, hein? Se ela aparecesse aí, seria da hora, hein? Na moral mesmo. Uma ilusão. Ah, mas não morre mais. Saudações, Geralt. Ah, meu Deus. Quero estar estonteante para a ocasião. É isso aí, Queira. Eu tava falando de você agora mesmo. Você tá bem? Deixa minha cômoda em paz. Está se arrumando toda para a caçada selvagem? Mulheres só se arrumam para a própria satisfação delas. Que bom que você está aqui. Que bom revê-lo. É isso aí. Achei que fosse chegar mais cedo. Comecei indo na direção oposta. Depois dei meia volta. O que te fez mudar de ideia? Há ocasiões em que uma mulher simplesmente não deveria explicar sua decisão. Isso vale em dobro para feiticeiras. Essa mulher é braba demais. Tá bom, Queira. Tem mais interação com você ou não? Será, Geralt. Logo quando a gente tava começando a sentir sua falta. Pois é. Você viu só? Não, beleza. Até mais, Queira. Até mais, Queira. Pô, muito da hora. Muito da hora ver a Queira aqui, mano. Muito da hora mesmo. Agora o bonde tá fechado, hein? Pode vir quem quiser. Reúna todo mundo. Hora de conversar. Não entendi essa olhada aí, não. Vocês entenderam? Tô boiando. Obrigado por vir. A caçada selvagem chegará em breve. Estão vindo atrás da Siri. Querem levá-la com eles. Vamos impedi-los. Como é que você sabe que a caçada virá aqui? Eles sempre sabem para onde me teletransporto. E se transportam de um ponto a outro em questão de estantes. E aí, qual é o plano? Cara, é... Cada um de nós tem que ter uma responsabilidade, né, mano? Não estamos em muitos, mas eu confiaria minha vida a qualquer um de vocês. Se trabalharmos juntos, derrotaremos a caçada. Quando atacarem, a Jhin cobrirá a fortaleza com um escudo mágico. A caçada será forçada a descer do lado de fora da muralha. Se eles estiverem espalhados pela floresta, podemos perseguir grupos pequenos de cavaleiros. Temos o primeiro voluntário para a equipe de caça. Sou o segundo. A caçada tentará penetrar na fortaleza por meio de portais de navegação. Não posso fazer nada contra esse tipo de mágica. Então vocês precisarão encontrar e fechar o máximo de portais que conseguirem enquanto vão à caça na floresta. O Lambert preparará bombas de dimerídeo para nós. Você se lembra da fórmula? Claro. Excelente. Irden também deveria funcionar nos portais. Eu também darei um amuleto para cada um. Quebre ao meio e ficará invisível ao menos enquanto fica parado ou se move devagar. Movimentos bruscos, atacar inimigos ou trombar neles farão eles te ver. Além disso, eles conseguirão te ouvir e sentir seu cheiro. Se você passar por uma unidade grande, não ataque. Avise Tris e ela irá fornecer apoio. Vou aguardar seu sinal. Assim que ouvir, atearei fogo na floresta. Lembrem-se, estamos em um grupo pequeno. Temos que nos ajudar, trabalhar em equipe. Se alguma coisa der errado e a caçada colocar a gente na defensiva, vamos retroceder e montar uma resistência nos portões da fortaleza. O pátio interno é nossa última linha de defesa. Se não os impedirmos lá, será nosso fim. A Síria é o que mais importa nisso tudo. A caçada está atrás dela. E temos que defendê-la a qualquer custo. O que eu faço? Fique dentro da fortaleza. Se eles invadirem o local, todos nós viremos ajudá-la. Nem pensar. Eu consigo me virar sozinha. Ninguém duvida disso, criança. Mas lembra qual é o momento mais importante quando se caça um monstro? Aguarde uma oportunidade. Depois do conselho, te entregari um amuleto. Se você usá-lo, uma bola de fogo aterrissará onde você estiver. Só por garantia. Ai, esse bonde aqui tá pesado demais. Isso é louco. O que mais temos que podemos utilizar? Eu trouxe essa mistura de maracã. Tão inflamável quanto nitratina seca. E gruda em praticamente qualquer coisa. Vamos encher alguns barris. Empilhar em uma passagem estreita. E atirar neles no momento oportuno. Sabia que estamos em cima de um depósito gigante de gás? Se for necessário, posso abrir rachaduras no chão e criar explosões. Mas eu precisaria me preparar para isso. Tenho o laboratório e a oficina. Uma coisa a se lembrar. Temos recursos limitados e menos tempo ainda. Temos que decidir que tipo de arma serão mais úteis contra a caçada. Com certeza. Cada um de nós precisa designar um tipo de armamento para o laboratório e para a oficina. Precisar é minha. Quem precisa de acesso ao laboratório? Comecei a preparar algumas porções. Gostaria de terminar se você não se importa. Poderia preparar mais armadilhas de fogo. Mas eu vou precisar de todo o equipamento. Como não estamos em grande quantidade, precisaremos preparar o máximo de armadilhas que conseguimos. Vamos falar sobre a oficina. Estive querendo arrumar aquele buraco na parede, mas precisamos das mesmas ferramentas para limpar os escombros no depósito de armas. Escombros? Não ficou sabendo? O telhado desagou alguns anos atrás. Tem umas espadas excelentes ali. Espadas que podemos usar. Fechar o buraco parece tão importante quanto. Se eles passarem por ali, o cerco pode acabar bem rápido. É, Lambert, vou ter que concordar, velho. Consertar a abertura da muralha é uma prioridade. Não teremos tempo para fazer muito mais coisas. Tudo preparado? É isso, mano. Falou, tá falado. Falou, tá falido. Sim, combinado. Não temos muito tempo, então, ao trabalho. Recapitulando. A Jennifer criará uma barreira mágica para repetir o ataque principal. Isso deve forçar os inimigos em direção à floresta. Lá, Lambert e o Geralt estarão esperando. Eles usarão o dimerite para fechar os portais de navegação e impedir que o máximo possível de guerreiros entre na fortaleza. A Tracy estará aguardando o sinal deles e depois tocará o terror para os cavaleiros. Todos os outros afastarão qualquer inimigo que conseguir passar para dentro da fortaleza. Se qualquer coisa der errado, abandonamos o pátio externo e retrocedemos para a fortaleza. Lembrem-se, o Eredin não pode encostar na Siri. Essa é a nossa prioridade. Vamos analisar o mapa da fortaleza e combinar os detalhes. É isso aí, Gerardinha. Não consigo parar de achar que esquecemos alguma coisa importante. Não pense nisso. O que está pronto? Não tive muito tempo para me preparar. Não muito, sinceramente. Estou expondo todos vocês ao perigo. Sem necessidade. Você se preocupa demais. Tira essa expressão da cara. Vamos conseguir. Obrigado. Por tudo. Vou colocar a sela nos cavalos. Vem até mim quando estiver pronto para ir à floresta. Belei, Lambert. Valeu. Manos, o bagulho vai ficar muito louco. Tá maluco, cara. E esse bonde pesadão aí? Siri. Queira. Trees. Deixa eu ver. Estou vendo aqui. Eu tenho déficit de atenção. Estava lendo aqui. Eu esqueci o que eu ia falar. A Chris ali. Lázia Groselha. Vizimir. E os manos aí. Lambert. E eu esqueci o nome do outro. Caramba. Vou ficar devendo, hein? Do outro bruxo. Mas é isso. O bonde está fechado. Manos, o próximo episódio promete, hein? Fiquem atentos. Vídeo todos os dias às 19. Eu? Eu vou indo nessa. Gerardim? Vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou. Valeu.